Ai como eu amo o dia que a mulher vem limpar a casa Tá tudo tão lindo, tão arrumado Então vou fazer aromaterapia Ela está aqui Acabou de tomar banho com shampoo e condicionador Para clarear os pelos Oi pessoal, tudo bom? Mais um vlog da semana começando Segunda-feira, dia 13 de março de 2017 Quem assistiu o vlog anterior Já sabe que hoje eu e o Leandro completamos 6 anos de namoro Porém a gente já comemorou no final de semana E hoje é segunda-feira Então é dia de pôr a mão na massa, literalmente Eu vou gravar receita Inclusive uma massa Eu vou gravar 5 receitas hoje Também na semana passada gravei um monte Mas hoje são as últimas 5 Para eu ficar livre de gravar receita por um tempo Porque na correria do apartamento Receita dá um trabalho a mais de gravar Quem sabe hoje eu consigo terminar 5 Vamos lá Depois de finalmente juntando a semana passada Com essa semana gravar todas as receitas que eu tinha para gravar Acabei Agora eu vim aqui no Estúdio Donto Que deram os meus dentinhos O Leandro também veio terminar o clareamento dele Ele acordou ruim Ai, esse ano na feira acabou Graças a Deus Eu vim fazer cirurgia de gengiva Filmei tudo Vai para um outro vídeo depois Explicando tudo direitinho Agora o Leandro está ali Fazendo o clareamento Essa já é a terceira sessão Na primeira ele dormiu Até roubou Mas é que ele estava cansado Mas estava virado Ai, voltamos Voltamos Essa é a coisa indivinha feita A gente está assistindo TV Porque é uma raridade assistir TV em casa aqui Então o Leandro gosta desse jornal Só que a gente nunca assiste Eu vou comer um temaki Você tem que comer coisas geladas Não necessariamente tipo sorvete e tal Mas eu não posso comer nada quente E eu não posso comer temaki E o Leandro... Não, você pode comer temaki Você não pode comer shoyu Temaki tem shoyu não é temaki É, porque ele está fazendo claramente Então ele vai comer uma torta que eu gravei hoje Para o Brincadeira da Mela Que Tamara Eu queria estar comendo ela Ainda bem que eu comi... Ainda bem que eu almocei essa torta Porque ela está muito sensa Minha nova gíria Bom dia Hoje é terça-feira A gente veio aqui na obra Resolver umas coisas E aí isso vai estar lá no Diário da Reforma Né gente? Como sempre Eu falo no vlog que eu estou aqui Mas que vai estar lá Leandro continua doente Tô, tô zoado Ai como eu amo o dia que a mulher vem limpar a casa Tá tudo tão lindo, tão arrumado E roupas passadas também A gente ficou um tempão lá no apartamento Porque depois que o pessoal da Conceito foi embora Com as medidas A gente estava com a cara da elétrica e tudo mais Então a gente ainda ficou lá um tempo Depois a gente foi almoçar com a mãe do Leandro Aí eu fui para a terapia Aí voltei Agora a gente estava resolvendo churrasqueiro E fazer umas coisas do apartamento Que a gente já tem que decidir Porque a marcenaria precisa da medida De tudo De tudo Coisas que a gente achou que a gente não ia ter que comprar agora E aí agora eu vou para a minha massagem Eu vou com roupa de academia né Quem me vê no elevador pensa Olha ela vai malhar Não Eu vou fazer massagem Mas também não é drenagem Eu não fiz drenagem semana passada E também não vou fazer Porque como eu não estou indo para o funcional Por causa do meu cox Eu falei no vlog passado E não estou comendo direito também Estou só comendo pesteira Eu não vou fazer drenagem Porque não adianta nada né Massagem não é milagrosa Assim Aí eu faço aromaterapia para ficar relax Para não chegar em casa Estressada E pegar a cabeça do Leandro Com a minha mão Dinha Olha só Olha só Como eu sofro Sofre mesmo Muito Agora dá mais Sabe Então vou fazer aromaterapia O que é aromaterapia? Ah Quer explicação? É Então vamos lá rapidamente Aromaterapia é uma massagem terapêutica A base de óleos essenciais Muito relaxante Indicada para vários tipos de problemas De situações corporais, emocionais Eu uso normalmente a lavanda como carro-chefe A base do óleo carreador é o óleo de semente de uva E entre as necessidades de cada um Eu aplico óleo de hortelã, eucalipto Que só vão fazer um benefício Não dá benefício Principalmente quando a pessoa tem problema de insônia Problemas emocionais Pode vir me procurar Que aqui estaremos fazendo aromaterapia para todos, tá bom? Não, munhosa aromaterapia Munhosa aromaterapia Acha no Facebook, é só colocar munhosa aromaterapia Então semana passada Eu até estava filmando Eu fiquei tão relaxada que eu cheguei em casa Eu fiquei 10 minutos na garagem Criando coragem para sair do carro Todos estão convidados, tá bom? Bom dia Olha só quem vai levar café da manhã na cama Para o meu amor Bem que esse café está meio gordo Mas é gostoso e é o que tem Obrigado, amor Meu super-herói Meu super-herói Ei, Mara, bom dia, Mara Ai, me maquiei Estou arrumada Banho tomada também Para fazer fotos de look Aí foto de look é assim, ó Uma sacola de sapato Uma bolsa de roupa Hoje eu vou fazer mais de um look na rua Caminha, onde você se troca? No carro Carro mesmo A gente acha uma rua meio deserta Aí eu me troco Fotos feitas Agora eu vim aqui na Clínica Vivo Fazer uns tratamentos Eu vou fazer laser para a minha pele Antes tem certeza que eu vou fazer um monte de coisa Fazer avaliação Voltar a me cuidar, né? Voltei para casa Olha quem está carente, ó Minha princesinha no meu colinho Olha meu look de hoje Acabei de tirar o tênis Estava com um tênis bonitinho também E, gente, olha meu rosto Parece que eu apanhei, ó Eu estou com o nariz roxo, ó Que horror O que eu fiz para a rosácea Que é o Genesis Ele dá umas picadinhas aí Fica o roxo em alguns lugares Acho que amanhã já volta o normal Eu nunca tinha ficado roxa Fazia muito tempo que eu não fazia também E na barriguita para o Pânceps Eu fiz o Venco Acho que é uma máquina que deixa quentinho assim Você tem que fazer quatro sessões Para dar resultado E fechar a boca também ajuda, né Fabiá? A aula no trabalho Para jantar, né? Comer, né, cara? Era para a gente ter tido o nosso almoço De seis anos A gente foi deixando para depois E a gente não faz Oi, gente Bom Chegamos cedo Estamos indo para o interior Resolver umas coisas do apartamento Estamos levando uns pisos lá Do apartamento Para ver se vai combinar com outras coisas Que a gente vai resolver Aguardem o próximo Diário da Reforma Que vai ter bastante coisa rolando Gente, depois de voltar de Campinas Eu vim direto aqui para o shopping Encontrar com as meninas Da Yellow Consultoria Estou fazendo um vídeo com elas Estou fazendo uma consultoria de imagem completa E hoje foi o melhor dia Que foi o dia das compras Muitas sacolas Muitas sacolas Mas está lá no outro vídeo depois Amor Que que é isso, amor? Que que é isso? Não sei o que você faz um grande Não sei o que você faz um grande Não sei o que você faz um grande Não sei o que você faz um pequeno Você falou, não, pega um mal O que que a gente vai assistir? Nós vamos assistir acho que o Titanic Todos os filmes A Belha Fera, gente Senhor dos Anéis Porque vamos comer tudo isso daqui Deixa a minha pipoca Viemos assistir a Belha Fera E comer muita pipoca É a dois Foi lindo Foi Arrepiou Amor, eu estou muito feliz Eu já dançamos na sala Eu já cantei as músicas todas em português Ai, já não sei até como, amor Pode ser seu pai Nossa, mas você leva jeito pra cantar, viu? Só que não A pessoa não vê a semana inteira Decide vir o que? Na sexta-feira Adoro Fazer ladeira Conversando, hein? É, a gente está conversando super Gente, depois que eu fiz o funcional com a Kelly Eu também fui na casa da minha avó Fui fazer as unhas Fui pra casa, minha mãe Almocei E agora eu vim pra uma reunião Aqui na Digital Salam a galera aqui Não sei se eu estou gripada No seu ar-condicionado Nossa, que espirro fino Aí você chega em casa Depois de uma reunião tarde Na sexta-feira Tipo, já são quase 10 Tudo bem que a gente passou no apartamento E aí o seu namorado fica brincando Da Amora ficar passando por mim Ai, por cima de mim Ai, pra pegar o bichinho E ela passa, tipo, em cima da cabeça Ela está aqui Ai Pera amor Amora, Amora Amora, Amora Amora, Amora Amora, Amora Amora, Amora Tá presa Mais tarde, ficamos na sala assistindo TV. E aí eu decidi dar banho em alguém. Tá aqui revolta. Descabelada. Agora eu tô secando ela. Acabou de tomar banho com shampoo e condicionador. Para clarear os pelos. Aí agora eu tô aqui secando ela. Ainda bem que o pelo tá curtinho e seca rápido. Vamos secar. E ela fica se esfregando na toalha. Que já seca um pouquinho o rostinho. Viemos almoçar uma feijoadinha. Uma sangria com a minha escola. Que é minha cunhada. Mara. Aí a gente volta pra cá e faz o que? E assiste a live do ratão. A gente tá deitado na cama. Assistindo aqui ó. O ratão borrachudo. Ele é muito comédia. Ele tá explodindo uns negócios. Ele é doido mesmo. Ele é doido esse ratão. E a Irlanda mandou mensagem pra ele no Whats. Ele acabou de comentar na live. Leandro, Fabi, não sei o que. Manda um beijo pra Fabi aí, Leandro. Achando de rir. Oi, Domingo. Olha, não é que eu não fiz nada hoje. Eu fiquei com preguiça de vlogar. A gente foi almoçar com o pai do Leandro e com a irmã do Leandro, né amor? Ontem fui com a sua mãe, hoje foi com o seu pai. Foi. Foi o final de semana de ver a família. Só que eu fico com vergonha de vlogar. A gente só foi numa cantina italiana comer... Mano, muito. A gente comeu muito. Na verdade eu acordei um pouco antes. Gravei a introdução de uns vídeos que faltavam. Depois a gente só foi lá e comeu e voltou. E agora o que a gente tá fazendo? Coisa de gordo no domingo. Comemos até se entupir. E agora a gente deitou na cama porque a gente tá rolando. Não tem o que fazer. Aquele a gente pediu uma massa, aquele prato lá, cara. Não, é que a gente foi e comeu. Eu não acreditei até chegar a conta. O couver de entrada era muita comida de entrada. Nossa senhora. Eu já tava almoçada só nas entradas. Aí a gente, não, vamos pedir um prato pra dois. E a gente divide, né? Um prato só, né? Quando chegou o prato a gente falou, moço, acho que você pediu dois pratos iguais. Não, não, tá certo. Era isso mesmo. Já veio dividido. Era enorme o prato pra cada um. E eu comi metade da metade. E o Dano comeu metade da metade. Sobrou um prato inteiro. Não conseguiu comer. Mas sabe o que é bom? A nossa janta já tá... Tá garantida. Agora a gente tá assistindo um filme deitado de moletom, gente. De moletom. Tá tão friozinho, tão gostosinho. Ela tá felizona que a gente tá na cama hoje com ela. O Leandro decidiu dar mais uma saidinha hoje. Só que agora eu fiquei com preguiça. Não quis ir junto. Falei, amor, tá lá deitada na cama de moletomzinho, friozinho. Aí ele, não, tudo bem, não precisa, eu vou lá. Aí ele saiu, eu fiquei. Aproveitei que ele não tá em casa. Sabe aquela coisa que você gosta de comer sozinha, escondido? Então, sabe brigadeiro de caneca? Eu fiz só pra mim. Mas eu fiquei com vontade de comer, assim, tá friozinha. E comia bem quentinho. Mas já vim aqui pro computador também, passar todos os vídeos, começar a editar. E é uma preguicinha, mas pra fazer esse tempo é um trabalhinho. Mas é isso, gente. Meu domingo termina por aqui, minha semana termina por aqui. Vai ter mais semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau verão. Hoje é o último dia de verão.